Olá pessoal, eu hoje vou fazer um unboxing sem microfone, portanto se a minha voz estiver muito alta, desculpem. Eu vou fazer um unboxing deste game console, Lexibook, se verem a ver isto foi porque eu sou muito retardado, e consegui, tipo, estava a ir buscar a minha PSP abaixo da minha cama, porque tudo o que eu tenho no meu quarto tem abaixo da minha cama, porque, coisa, assim, e aqui, eu quando estava a tirar a PSP, tem o cantinho da cama, estava a tirar com esta mão, mas ia-me levantar assim, na cama, e isto passou assim, tudo, peraí, eu tenho que ir mais para frente para fazer, ih caralho, a minha cara ia aparecer, pesca-par-me assim, eu tenho que fazer, tipo, tudo assim, para, para, e tu as garras, fiz isto assim, e rasgou aqui o, 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 o pelo, caralho, Nesta cena foi assim, tipo, com uma espessura do caralho, o quarto ficou, assim, tipo, meio centímetro aqui, rasgado assim, então, naquela cena praticamente não se senta ao início, mas depois, quando se vê o braço, faz-se tipo, WTF, e é basicamente isso, mas vamos passar ao unboxing, assim, hoje, estamos no dia de onde estar, hoje aqui, recebi isto de Natal, e isto, hoje é Natal, só que eu estou a fazer o vídeo, antes, coisa, pronto, vamos lá abrir isto, ok, para abrir aqui, é aqui atrás, ah, é verdade, eu não vos posso mostrar bem a caixa inteira, porque a caixa aqui ainda vai ter mais, ela tem 120 jogos incluídos, e não tem mais nenhum, então, espera, é só fazer nenhum, mas 120 jogos, ai, ai, então, basicamente, é assim, ah, eu não posso meter isto mais baixo, porque uma computadora decidiu bugar, então, fez assim, eu posso filmar o som, se estiver assim como está agora o ecrã, se eu meter mais para a frente, tipo, um milímetro, esta bosta, o som deixa de funcionar, não faço ideia porquê, mas pronto, ah, pronto, está aqui o TV Game Console, e eu vou abri-lo, abri-lo aqui por trás, mas eu não sei bem como é que ele está por dentro, sei que está aqui escrito, que eu já estive a ler, que tem 109 jogos de minigames, que é somente para passar o tempo, e tem 11 jogos, jogos, que são jogos de desporto mais interagíveis, e aí, para jogar a duas pessoas, e tal, e tal, mas nada de muito importante, por agora, ok, vou abrir agora aqui, com muito cuidado, assim, assim, ah, 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 é para esta grande ver, ok, agora, é só baixar isto aqui, para ficar tudo bonito, vou levantar aqui, ah, ah, é assim que se abre um lexivo com qualidade, assim, ah, para dar o suspense, agora eu tenho que inclinar isto assim para baixo, só que vocês não vão ver a ponta de um corno, porque é basicamente assim que funciona, portanto, eu vou-vos inclinar assim isto, e os manuais estavam aqui em cima do lexivo, que acabaram de cair, ok, isto é mais ou menos assim, não é, ok, vocês não estão a ver a ponta de um corno, eu tenho que, pronto, eu vou tirar isto, eu vou tirar esta parte, sem a preta aqui, e vou metendo cada peça, e peraí, que agora estou tudo para frente da câmera, não interessa, é, was the life, it was the life, e peraí, anda, das como das, ok, pronto, aqui estão os manuais, vou deixar mais lá para frente, por agora eu vou-vos dizer o que é que, vou-vos dizer o que é que eu inclui o like, sebooc, ok, o like sebooc tem, aqui o like sebooc, eu fiquei surpreso quando peguei na caixa, porque os consoles hoje em dia, tipo o Xbox One, 20kg e tal, são bem pesadinhas, mas isto aqui, e o design deste aqui também é bem bonitinho quando design assim bem arrumadinho não entra sérios aqui dentro só vou vos dizer, ele é bem leve nenhum quilo este deve pesar provavelmente é bem bem leve é muito levezinho isto parece que é louco cá dentro é realmente deve ser louco cá dentro porque eu acabei de dar as filmas para um ladinho isto é bem louco aqui tem duas cenas tipo o Kinect para mexermos o comando desta cena funcionar isto aqui é tipo a wii ainda não vos disse isto aqui é tipo a wii só que as pessoas vão pensar que isto aqui é um fake da wii e que isto é copiar a wii não porque isto saiu antes da wii então basicamente podemos mais a dizer ao contrário claro que a wii é muito mais conhecida tem muito mais fãs porque é da nintendo não é preciso ser muito legente mas o lexibook é em 32 bits e pronto vocês estão a ver aqui o console diz lexibook em cima estou a fazer a coisa assim mais ou menos tarde o unboxing que eu ia fazer de manhã mas não tive tempo então pronto vou meter aqui o lexibook aqui do lado e está bom aqui o que temos mais eu vou passar a segunda sendo importante aí primeiro vamos passar os cabos os cabos também são importantes ok eu achei muito bom a maneira que eles fizeram aqui com o lexibook que o lexibook tem este cabo para ligar a ficha sim mas se a luz falhar você pode não ter pilhas no lexibook para ele funcionar foi bem pensado da parte deles mas eles esqueceram de uma coisa se a luz falhar a televisão vai funcionar com o que? a televisão não funciona a pilhas mas pronto foi uma boa ideia que era para ver se isto funcionava assim se a coisa falhar mas era preciso pensar na televisão pronto já tirei aqui o cabo está aqui o cabo que eu já vos mostrei colocar os cabos que ligam à televisão são estes aqui o preto eu não faço ideia dos nomes dos cabos mas é só assim o preto liga na console e estes dois ligam na televisão se eu não me engano se eu não me engano o o amarelo é o de são e o branco é o de vídeo pode ser ao contrário mas não interessa é mais ou menos assim eu acho que os nomes dos cabos é AVI uma cena assim o AVI pronto isso também não interessa nós não somos técnicos como jogamos uma coisa diferente se passar a a segunda coisa mais importante os comandos eu achei bom a console já vem com tudo que é preciso não temos mais nada para comprar para esta console porque também só dá para jogar jogos a 2 e traz os dois comandos que são assim bem bonitinhos eu curti bem no design as teclas são peraí peraí isto ao contrário agora eu quero mostrar as teclas não eu digo o X o Y o A o B o Start Select e as setas pronto é só isso tem os dois comandos 1 e 2 e para nós põe aqui de lado também depois a última coisa que vem com isto é a raquete de ténis vocês não estou a ver aqui mas aqui tem tipo além de estar a ouvir isto aqui tem tipo uns trocejados que eu vejo que são as redes depois temos a raquete de ping pong que é para ser originais a única coisa que monta aqui na raquete de ping pong é que ela não tem os trocejados e tem aqui um tipo um trocinho que é para conseguir aquela cena vermelha e para ir até ver e por último mas não mais importante não menos importante sou estúpido mas pronto o taco de beisebol bizarro é pronto como é que isto se mete no comando o comando tem aqui um buraquinho em cima e tem estas duas pontinhas aqui peraí que tem uma maneira de mostrar isto agora estão a ver aqui estas pontinhas aqui caraca eu tenho de fazer unboxing esta coisa não dá para apontar para porra da cara pronto isto se mete assim depois isto enfia-se aqui nada de maldiciosos enfia-se aqui e depois fica cá está aqui o taco de beisebol depois temos a raquete e isto tudo pronto agora vamos tirar esta caixinha daqui vamos passar aqui a uma coisa também bem importante vamos fazer aqui um cenário aqui bonito colexivo de fundo epá não posso mexer o ecrã peraí eu meto a caixa por baixo que é para dar elevação elevação aqui ok isto aqui uma mecânica cá está o lexio que assim já está mais ou menos na altura aqui aqui está o taco de beisebol aqui está um comando cá está ao contrário outra vez mas podem ver que até tem a mesma coisa que os da ui aqui para segurar e tal o comando não está a ver porque esta bosta é toda preta não sei se if you understand mas é assim aqui está a raquete decenas aqui está a raquete de ping pong nisso vai haver caga aqui está o segundo comando dos cabos e cá está o cenário bonito pronto aqui está um papel vermelho que é só para coisas pós-venda e tal e tal não interessa depois vamos passar aqui ao manual de instruções vocês podem mandar perguntas e tal para a loja a dizer se gostaram e não gostaram tem aqui um manual em quase todas as línguas eu vou procurar aqui em português porque senão nunca mais temos aqui aqui está o manual em português se eu passar para o nome dos jogos é assim porque ligar a console na televisão eu acho que nem sequer precisamos de guia para fazer aviso tem aquelas cenas aviso com a epilepsia, a manutenção e a garantia não interessa ok cá está a lista de jogos temos 11 jogos de esportivo eu estou a ler isto aqui eu estou a ver que tem muitos jogos isto é isto são todos jogos vamos 11 jogos de esportivos interativos estes jogos podem ser jogados por um ou dois jogadores segura o controlador com uma mão para ténis beisebol e ping pong uso o respectivo acessório ok segura o controlador com uma mão eu não percebo porque esta parte vem aqui vamos segurar o controlador com o que? com um pé ok nisto nada ok isto é o cenário ai não interessa vamos passar aos jogos desportivos e interativos temos o pool, basketball, baseball practice, dancing, darts, bowling bowling fuck um bowling como é que se diz bowling em brasileiro eu acho que é bowling bom eu acho que é bowling mas se não for bowling é aquele jogo que tem 10 pins e nós lançamos uma bola que faz 50kg para tentar derrubá-los ok temos golf, tennis, boxing, fishing, ping pong agora temos 109 minijogos nota estes jogos são apenas para um jogador para jogar seguro controlador vai ok auto racing ball battle big burger big burger ok vamos dividir com isto brave heart ball blaster caddy coin digger coin, eu quero dizer esta palavra cooking chaos não no crazy coconute deep storm dragon egg collector find the way finger dancing ok fire fighter e eu gosto de fire fighter tem um fire fighter assim ficou bonito epifarm go cart highballs hero legend hot drop ice climber jailfever jailmaster 2 Ah, o Jail Fever também é a 2 Eu acho engraçado que este desenho já tem os 2 mas não tem os 1s Ladybugs, Lightning Plant, Magic Cubs Cubes Fuck Match It Up Mission, Motor Rally 2 Mister Ah, isto aqui já é em francês Mister Ronion Missing Totten, Plumber Man Pop Ball, Potion Potion, Commotion Ok Rapid Stream, Slot Machine Slot Machine ou curto Sudoku, Speed Runner, Spiral Ball Skiral Gobble Starry Knight, Surf Adventure Texas Oda, Mister Poker The Lost World Tiger Risco, Jet Skank Toy Kingdom, Trezor Yumi, Jet Rush 2 Buzzy Buzzy, Campaign Final Escape Tennis Wish Way, Find Food Ok, gostaram da lista? Aqui ainda estamos só a metade Smile Pitcher Challenge Magic Jelly Make Way Rock Challenge Pinball Fish Pool Pro Seedly Rezors Super Move Quest Jump Frog Bump Bump Jump Quick Move On and Off On and Off, uma forma bonita Go Bang Rotation Puzzle Tutelary Brain Explode Brain Explode Brain Explode Brain Explode Brain Explode My Sterbio também Explode Quando eu estou na escola Zip Frog Quer dizer, eu tenho que ser por aqui dentro Não sei Hummm Dick Dick Não é D-I-C-K Para os maliciosos vão entender É D-E-K Só para vos avisar, hein? Nada de coisas pervertidas neste vídeo, escaraco Box Puzzle Juggle Fantastic Farm Espera aí, espera aí O que é que tínhamos antes? Não tínhamos Fantastic Farm já Ah, não tínhamos Happy Farm Ok Super Rabbit Take a Smile Travels Pearl Chip Dog Day See a Urshin Symphony Milk Mania Ok, Milk Mania não Não gosto de leite Mais uma vez Parem com coisas maliciosas, ok? Snowball Warfare Farm Fun Ok, tristeiro jogo de farming Deep Collision Ok, o resto é a mesma coisa Só que nas outras línguas E o unboxing foi grande, pessoal Foi curtido aqui A 15 minutos de unboxing Normalmente os unboxings são pequeninos E não sei que porra dizer Provavelmente a thumbnail Ah, é verdade? Vocês viram? As thumbnails já começam a aparecer no canal Elas já estão liberadas há muito tempo Mas eu dizia Porra, a thumbnail não é assim tão importante Caraca, é só a porra de uma foto Na porra de um vídeo Para que é que serve uma thumbnail? Nós não vemos nem sequer a foto Mas afinal é muito importante Pessoal, se quiserem começar um canal Põem umas thumbnails Porque se eu tenho um segundo Para a pessoa que está a passar os vídeos De um detonado qualquer Por exemplo, Pokémon Crystal A pessoa que está a passar os vídeos Passar assim a correr A descer a lista Vai ter um segundo Eu mesmo Quando estou a escolher Eu nunca me percebi Mas eu mesmo Quando estou a escolher os vídeos Quando vou escolher um detonado Provavelmente eu escolho quase sempre O que tem thumbnail Porque o que tem thumbnail Parece sempre mais elaborado Que o gajo Que foi fazer o vídeo E perdeu mais tempo E que se esforçou mais E isso tudo Então Eu acho que Que as thumbnails são boas Que quiserem empatar E pronto Mais uma vez obrigado A todos os inscritos Que estão inscritos Pode ser pouco para vocês Mas para mim é uma coisa Ótima Claro que o Coisa Ok Ah é verdade Um conselho Se estiverem a pensar Comprar uma Xbox One Não se esqueçam de comprar isto Útil E se estiverem a pensar Comprar uma Questadora para a vossa casa Comprar uma Xbox One Xbox One Fuck the police A police station 3 Não sei Mas só sei que a Xbox One Aquece muito Não que eu não goste Da Xbox One Da Xbox Fuck Não interessa Nem que eu não goste É só mesmo Para lá a aquecer demais E temos sempre Aporradamente A dor de errar Atrás Desculpem-me Sabe isto Às vezes buguei Porque eu moro na Suíça E então falar francês O dia todo E chegar aqui Fazer um vídeo Em português É mais difícil Então Às vezes Eu Por sei que Muitas vezes Nos vídeos Eu digo Para agar E pronto Mas Não interessa Também Não muda muito O conteúdo Só muda que eu sou estúpido Mas toda a gente já sabe Portanto Não estamos a adicionar conteúdo Ok pessoal Não tenho mais nada Para dizer Foi isso Espero que tenham gostado Deste do vídeo E inscrevam-se Até o próximo vídeo Não sei se vocês vão deixarem o like Se vocês gostaram do meu vídeo E Bye bye Isto aqui também se quer despedir Não estejam com pena de mim Também ninguém tem pena de mim Porque Pronto Eu sei que Vocês no início do vídeo Quando eu mostrei Vocês já estavam A ficar mais contentes E tal Ele estava mais perto De não morrer Já estamos quase a livrar-nos dele E tal Infelizmente para vocês Eu ainda estou vivo Ainda posso fazer vídeo Só uma coisinha no braço E eu sei que Muitos vão ficar tristes Mas Pronto É vida Então Até o próximo Esta cena tinha que fazer uma visão Até o próximo vídeo E fui